A Juju tá preta, da grade dela, é o becinho, tadinha dela Oi? Como é que foi a história? Não entendi nada, fala de novo Fala de novo, fala de novo Fala pro papai, fala Conta pro papai o que você queria falar Fala, Juju Conta pro papai o que você queria falar, fala pro papai, fala, 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 fala Biscoito Quem? Biscoito? Biscoito? O que houve com biscoito? Ei, você não pode pegar isso não O que você quer pegar aí? Ó, gai lau, gai lau Cata, boom, ba, oi, cata Tchau 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 Tchau